A Senhora é a Dona Marta? É claro que sou. O professor não está acostumado a ter crianças em casa. Portanto, há regras que precisamos seguir. Nada de gritos ou correrias. Nada de descer por um lugar. Pelos corrimãos, nada de tocar nos artefatos históricos. E, sobretudo, nada de perturbar o professor. 96, 97, 98, 99, 100. Prontos ou não, lá vou eu. 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 Impossível. Inst Rididididididididididididus Tchau, tchau.